MC lá na VAR BANG! Pra todas as mina que tá passando mal. Um minuto de silencio. Respira. Calma, respira e toma. 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 Toma! Toma. Balançando, balançando, balançando a garrafinha. Balançando, balançando, balançando a garrafia Calma, calma, respira e toma 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 É penetrada, concentrada Na buceta das malvadas 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 Calma, respira e toma Calma, respira e toma Balançando, balançando, balançando a garrafinha Calma, calma respira e toma Calma, respira e toma Digé, digo straight Somate along Somate along calma, respira e toma balançando, balançando, balançando garrafinha balançando 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 a garrafinha calma calma respira e toma 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 calma calma respira e toma calma respira e toma calma respira e toma calma respira e toma calma Calma respira e toma Balançando 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 a garrafinha Calma espira e toma Calma espira e toma Calma espira e toma canal funk, sou eu porra, ao trem, em bica